Despachou a Imperial naquele Open Qualify da IEM Brasil, então, sem dúvida, é um dos principais mapas aí do plano. E lá vem passagem, olha o SHZ derrubando o Lambie também, vai derrubando o Bruninho! Três kills pra segurar sozinho, vai fazendo a defesa sólida do BombSat da B. Três kills já na conta, recua, valoriza a vantagem, espera o time pra jogar junto com o backup. E aí o SHZ coloca C4 no chão, junto com o Piri agora pra tentar salvar o primeiro ponto. Já pegou a da Alpireira, o Bruninho abriu, ele que é o Ace, ele que é o Ace, Little Bruno! Mas já, meu querido! Virou pra A de novo, correria na rampa, olha o Cauês no meio da Smoke. Dois abates, quinze segundos agora pro plano, tem que colocar C4 no chão, vem a flash perfeitola, o KNG tava esperto pra dar covers aos dez segundos. KNG recupera C4 e o Kai tenta antecipar, mas sofre o cover e vem agora o ZBB. Faltando pouquíssimo, já plantou a C4. Um de vida, Piriya de coach, versus ZBB. Tá acabando a bala, Piriya vai antecipar, acabou a bala também e o ZBB! A gente vai conseguir surpreender a FURIA, óbvio, o poder better é um pouquinho menor, mas o Kai já consegue fazer a eliminação dele ali pela rampa. De novo, jogando agressivo, tem a first kill em favor da FURIA. De novo, forçada do plano. Olha o LAMB abrindo a mira agachadinho, fazendo cosplay de tartaruga ninja. Nada, baixou a demo, vê o que poderia counterar. Olha o pezinho, olha o pezinho, Bruninho! Acabou dormindo! Tava em pé ali em cima da madeira, mas já chegou o Kai, double kill pra ele. Traz o round de volta, Kai! 4 kills! Vem o suporte, o LAMB tá na linha de frente, o Bruninho tá aqui no AbleJ. Vai pedir bang, tá preso, tá espotado. E o KNG já chegou pra resolver o elimino primeiro. O LAMB não conecta o disparo, o Kai já derruba, mas o SHZ faz o refrag. E o KNG com a triple kill também já traz o round de volta. São 10 segundos no relógio, Cauê sozinho, um V2 pra ele, todo mundo machucado do plano. Tem que colocar a mamita no chão. Vem agora o plant da C4, o Cauê vai tentar antecipar. Derruba o KNG e o Cauê garante o clutch. É, senhoras e senhores, tá sendo surpreendido o plano, né? Eu acho que eles não esperavam a Furacarami tão preparada. Realmente vem sendo um dos destaques aqui do CCT. Foi só falar, hein? Piri já eliminou o dele, o LAMB também conseguiu uma opening kill ali no meio. Tem a vantagem numérica finalmente plano. Pode ser que seja o primeiro ponto aí pra eles sonharem e entrar no jogo, né? Cai o ZMB também. O Kai fica aqui no janelão, elimina o primeiro. Tem jogador ali no meio pra tentar fazer essa trade. Devolve o HF, fica muito machucado agora. E aí o LAMB faz a eliminação finalmente pra cima do Kai. Lembrando que é uma série melhor de três, quartas de finais. E aí o LAMB pega o Bruninho ali de calça curta. Bruninho impediu a bang, o LAMB não ficou cego. E aí puniu o Bruninho avançando. Lá vem o Kai agora de 5'7 e vai tentar estragar. Mas na verdade ele só conseguiu uma kill, já foi trocado na sequência. Colocou dois defensores exatamente, Raon, aqui na B. Pode ser fatal, hein? Tem a armadilha montada. Piri não entra em Fregler, elimina o primeiro. Apenas o Melo agora no gerador de AWP. Vai ser pressionado, são 15 segundos pra colocar a C4 no chão. O Melo já recuou tudo. Já recuou tudo. Vem a Pokébola. Olha, quase não machucou ali o AWP da Fúria. E a C4 plantada. Já é ponto. Lano, pra qual lado vai fazer o Bruninho? Consegue a primeira kill. Conseguiu fugir, hein? Era tudo que ele queria. Era vantagem numérica. Consegue a first kill. E foge, sobrevive. Já recuou completamente. Olha onde é que tá o Kai. Olha a brecha no hold do plano. O Kai, meu Deus! É, o CHZ, meu amigo! Ele pegou de costas o Kai, mas ele tava de faca na mão até montar a arma. O Kai virou e eliminou. E aí o Cauês, também avançado. Conseguiu a kill. Apenas o Piri. A 1x3 pra ele salvar o round. 20 segundos no relógio. Tem que acelerar. Tem que apressar o passo. Já tá explotado. Já pegou a informação. Aqui a Furacademy já sabe onde é que tá o Piri. Vem a flash agora. São 10 segundos. A C4 tá com ele, mas não tem tempo. Já tá acercado. E aí o Melo vai valorizar. Acaba sendo eliminado. E não tem tempo. É ponto. Confirmado pra Fúria. E o Piri morreu. Até agora o plano não conseguiu ficar na frente do placar. E olha onde é que tá o Cauês de novo, né? Tentando marotar, mas pra cima do KNG não. Hoje não, queridinho. Aí pra cima do King. Né? Idoso e perigoso. KNG sempre fortíssimo. Principalmente na leitura de round. E aí no piscar de olhos o plano vai dizimando. Completamente a defesa da Furacademy. Caiu a casa aqui dos CTs. Tudo bom pro site da A. Apenas o Bruninho vivo. Ele quer o solo B. E aí já vai guardar o armamento. O plano pode quebrar a grana da Furacademy. Quer ganhar 5 dólares de graça? Então entre agora no Skins Monkey. Logo com o seu Steam. Utiliza no link da descrição. E clique em receber gratuitamente 5 dólares. E pronto. Se você tiver Skins que não curte mais no seu inventário. O site é perfeito pra você trocar suas Skins que já enjoou em Skins novos do seu gosto. Você vai ganhar até 40% de bônus utilizando o cupom ARTS para suas Trades e dar uma moral pro canal, né? Agora não perde tempo. Bora formar suas Skins novas para fazer aqueles highlights insanos. E lembrando, todas as Trades de Fevereiro vão ocorrer ao sorteio exclusivo. Para participar é só enviar um print da sua Trade no meu Instagram. Vamos junto, guys. E vamos para o vídeo de hoje. Vamos ali não. Isso, rapaziada. Segue a Cal aqui do nosso querido Raon Zera. Pra você ser feliz, sem medo, com muita responsabilidade. Num site super seguro e confiável. E olha o KNG tomando pressão. Ele mirou primeiro, foi vingado. O Bruninho não sabe do decente. O decente tava pertinho ali pra fazer o refregue. E novamente. O Cauês já sentiu o perigo, né? Ele já sentiu o perigo. Olha só o Cauês. Vai alinhar todo mundo. Double kill pra ele. Mas antes disso, o Piria conseguiu eliminar o Melo de lado. E decente também na outra ponta. Aqui na B também fez a dele. Sobrou no clã de um X1. Mas o Kai já antecipa. Consegue finalizar o decente. Vem agora o decente ali por baixo. Não deu pra ver. Mas vem a chuva de Molotov. O Melo encontra o primeiro kill. Mas na Molotov o SHZ faz a auto-trade, né? Ele acabou sendo eliminado. Mas depois da morte dele, ele conseguiu também derrubar na Molotov. E aí o Cauês elimina o Piria. E a Fúria reverte a vantagem. Apenas o Lubb. Um X3 pra ele. Não foi o Zulubb. E aí o Lubb também. Já comprou aquele kit de fios. E aí vem a passagem. O Kai surpreende o SHZ. O SHZ que não entrou muito bem nesse mapa. 5 barra 14 acabou. Não defenderam muito bem o bomb site da A. Foi surpreendido. O Kai... Olha onde é que ele já tá. Fez o upgrade pra USP. Já eliminou mais um. Ô meu Deus. Tentou retirar ali o silenciador. Deu aquela chocada. Mas o Bruninho já chegou pra ajudar. E aí faz o reload. Vai ser um ponto encaminhado pra Furia Academy. E é isso. É 10 a 6. Comprou tudo que tinha direito. Bruninho devolve a flash. Mas o decente encontra um que é outra. Se quiser outra, ele dá outra, viu? O Bruninho acabou escorregando ali. Tava o piso escorregadinho. O decente não deixou aquela plaquinha amarela. E aí o SHZ de novo. No varado foi derrubado. 3x3. ZMB cai pro KNG. E aí o Piria tenta antecipar. Foi punido pelo Melo. KNG puxando a resposta de MP9. Conseguiu ainda machucar o Melo, hein? Double kill pro capitão. E o decente... Feito, Raul. A Furia vai tentar devolver o forçado. Toma lá da K. O KNG já entendeu. O KNG já entendeu. Vai esticar o spray. Mas não conecta o segundo abate. O decente agora fica sozinho no bombestate da B. Vai ser pressionado. Vai ser ruchado. Encontra mais uma kill. Chama o backup. Só que o Piria chegou morrendo. Agora sim o decente. Meu amigo do céu. Mas antes disso tem esse espetáculo aqui. O plano versus Fury Academy. É uma MD3. Primeiro mapa. Escolha do plano. Vertigo. E o Kawey já tem o opening kill em favor dele. SHZ devolve. Double kill pro SHZ. Lamb também. Já derruba o ZMB. Sobra apenas o Kai e o Bruninho. O KNG avançou ali. Foi punido pelo Kai. Só que o decente também já entendeu, né? Fez uma leitura. Sabe que tem um jogador pra B. Ele vai tentar limpar, não. Ele só vai... Exatamente. Vai parar a mira. Porque ele sabe que a C4 tava longe. Pode pegar o Kai de lado mesmo, amigo! O Kai desconfiou. Que leitura. Que mira. Meu Deus do céu. Ele deu aquela rasgada pra cima do decente. A vantagem era completamente do decente. Mas o Kai com a Mirinha jovem. Mirinha quente. 19 barra 13. 3 kills já no round. Apenas o Laminin 1x2. Agora vai tentar surpreender mais o Kai. Mas o Kai puxou a responsa. Olha o Piria. Avançando também, sem medo. Joga sem se abalar. Não abaixa a cabeça o plano. Decente repica. Double kill pra ele. E ele quer mais. 3 kills pro decente. Vai repicando na confiança. Não quis nem saber e o Piria. Jogador muito impactante com esse armamento. Olha o Lamin. No fade da Smoke o Cauês. Consegue derrubar. Tem a fachiquinha em favor da fúria. SHZ no meio da Smoke. Tenta devolver. Machuca demais o Cauês. Mas não encontra kill. Vai repicar. E aí foi punido. Cauês. Duplo. Abate aqui pra ele. É um round importante. Um round crucial do jogo. A partida vai ficando afunilada. O plano que... Olha o KNG no varado, né? Elimina o ZMB. Vai repicar. Ele sabe que precisa tirar mais ainda essa diferença. Que leitura do KNG! Ele sentiu ali o perigo do pezinho. Mirou exatamente onde seria o pezinho ali da fúria. E reverteu a vantagem. 3x2. Fica muito cego o KNG. Vem agora a pressão pra cima dele. Elimina mais um. Vai puxar a responsabilidade. KNG! Até de fato conseguir a vitória no mapa. KNG junto com o Lube. Já fazem as primeiras eliminações do round. Cauês devolve pra cima do SHZ. Cai também o Lube. Devolve o peria. Faz o refregue. Agora o K2x2, hein? Olha a FURIA Academy encontrando o caminho aqui. Com as trocações favoráveis no bomb site da A. O KNG tá sozinho. Puxou a Eagle. Vai chamar o irmão Asdoumo. Chegando ali o decente pra também fortalecer. Na Molotov cai o Melo. O Kai já entendeu que os dois tão por ali. E aí o decente sem medo algum. Sem respeito algum. Bicha, faz aquele... Menos de 50 segundos. O plano vai reposicionando. Devolve a smoke. Vem chuva de flash também. O Kai vai avançar aqui. Justamente pra tentar o entrefregue. Mas o decente muito bem posicionado ali atrás. Faz o fake click, Bruninho. Elimina o primeiro. E o Melo dá o cover. O Melo com double kill. Faz os abates pra fazer o plant da C4. O plano vai sucumbindo à entrada dos Furiosos. E num piscar de olhos ficou apenas o Piria vivo. Ele que tava lá no bombe da B. Chegou um pouquinho atrasado. Vai sonhar no clutch. E o Melo! Aonde muito importante da partida. O jogo tá afunilado. Lube no pezinho. Cauês foi punido. Vem a Molotov agora dos MB pra cima ali do cimento. Será que vai apagar? Não. O KNG vai avançar. Dia W faz ali o varado na perna do Melo. E aí o SHZ chega pra finalizar. Mas o Kai junto com o Bruninho. Trazem de volta o round. Meus amigos. Eles conseguiram dois abates cada um. O plano tava muito bem no round. E aí agora sobrou o Piria. Um x2 no Bruninho. E aí faz um round. Opa! Estourou no campo. Olha só o avanço rápido da FURIA. Mas não contavam com o SHZ surpreendendo aqui. Ele já antecipou, né? Sabia que via Molotov. Já antecipou a Smoke. Pra ficar vivo. Pra se apagar. E vai derrubando todo mundo. Sobra apenas o Kai. Um x5 pra ele. O plano apostou certíssimo. Foram quatro defensores aqui no... Ninguém. Vem Smoke. Ganha tempo o plano. Menos de um minuto agora pra trabalhar a FURIA. E vem fazendo a passagem, hein? Vem chuva de Molotov. Vem flash o Cauê. Já derruba o Lamb. Já ganha uma posição importantíssima. Mas o SHZ surpreende. Devolve. Faz o refregue. O Piria na Smoke também. Já derruba o Kai. Derruba o Bruninho. Sobra apenas ele. O capitão da FURIA Academy. O ZMB. Um x3. Elimina o primeiro. São 30 segundos pra ele jogar. Vai sonhar num clutch agora. Um x2. Decente e KNG. Patrão e a mirinha jovem. Derrubado! KNG contra o Abate. E o Cauê sempre fazendo a mesma jogadinha. Tem que tomar cuidado, Cauê. Olha o Cauê. Isso no fade da Smoke. O Lambir repetiu a posição do SHZ ali no cimento. Mas ele mesmo faz a troca. SHZ double kill pra ele. O Bruninho também faz a vingança. 3x3. Sai machucado, Bruninho. Tá com 38 de HP. O Melo tá de colete 1. Galil. O Kai também tá de Galil. Um round muito, muito crucial, né? O trigésimo round da partida possivelmente pode ser o último. Caso o plano vença. E aí, chat, é GG ou é OT? Mande a sua torcida. Mande a sua energia. Quem confia digita GG. Quem confia também digita OT. Decente. Vai vir a Molotov no cimento, será? Ele tá marotado. Pode surpreender. Será que a FURIA vai desconfiar? Será que os furiosos vão dar clear nessa posição? Ele tá sozinho. Ele tá sozinho no bomb set da A. Agora sim, já entendeu. Vai ser forçado a movimentar mais o Bruninho. Tava muito esperto pra fazer o abate. Chega o KNG, derruba o primeiro. O Bruninho tá machucado. Vai antecipar o KNG. Vai antecipar o KNG. Meu Deus do céu. O Bruninho devolve. Doce de HP, tudo nas mãos do Piria. O X1. É o clutch pra levar pra prorrogação. Ou pra fechar o primeiro mapa. O KNG fez a dele. Trouxe de volta o round pro Piria jogar no clutch. 1x1. Ele tem smoke, ele tem kit. Pode fazer o ninja. O Bruninho plantou aberto pro MF. Vem agora o fake click. Vai forçar o Bruninho a movimentar. E Piria! Finaliza, fecha a conta pro plano. 16x14. Confirma o seu mapa de escolha. Num jogo suado, num jogo gravíssimo. Vamos ver, porque cabe a eles mostrar o show pra gente. Perfeito, Raulzeira. Vamos nessa. Então, Round Pistol começando. Fury Academy já começou sofrendo um queota. SHZ de USP encontra uma balita docinha pra cima do Bruninho. E aí tem a vantagem. Cai também o Cauês. Olha o SHZ derrubando todo mundo. E o decente também faz a dele triple kill pro SHZ já. Apenas o Melo sobrevive e já tá no chão. Já tá derrubado. 2x0 pra eles. É o terceiro round. Vamos que vamos. Ué, caiu no entendinho. Entrou de ladinho. O SHZ agradeceu. Falou, beleza. Vou pegar dois kills aqui de graça. O Bruninho devolve. Mas o KNG já tava pronto pra fazer a vingança. Primeiro round armado. O plano tem a vantagem novamente. 4x2 aqui no round. Cauês e ZMB pra trazer de volta. O Lamb tá de MP9. O que é isso? O que é isso? O Lamb acabou de faca na mão, Lamb. Cadê a bandoleira 0-6? Cauês sozinho. 1x3. Já trouxe pro 1x2. O Cauês vai precisar queimar muito esse tempo. Vai se espotando. Fez o fake. Aí o decente elimina. Sem a menor dificuldade. Traz o terceiro ponto pro plano. E é eco da fúria, né? O Cauês ficou com 50. O Melo com 22. E o Kai com 70. SHZ, de novo. Um trabalho muito sólido de defesa aqui do planista SHZ. Quer outra, KNG? Se quiser outra, o Cauês dá outra. 3x3. A fúria vai encontrando um caminho aqui na ar, hein? Eita. Olha mais um. Quer outra pra cima do Lamb. Kai também. O decente. Apenas o Piria. 1x2. É o round proibido pro plano. A C4 tá no chão. O Kai já recuperou o M4 a 1. O Piria vai ter que sonhar e foi derrubado. O que é isso? Pois é, cara. Tá com dificuldade pra buscar esse dinheiro. Vamos nessa. SHZ de novo, né? Na caixa de fogo. Duplo abate novamente. Parece replay daquele round. SHZ agora sim foi finalmente vingado. E aí o Piria já devolve instantaneamente. 4x2 agora para os planistas. É o sétimo round na tela. KNG antecipa o backup. Elimina o primeiro. Derruba quase os MB. Ficou com 1 de HP. Buscou a AW, mas já tá fora de posição. Uma condição onde se não fizer vai ter que guardar. Perfeito. Round que vale por 2, né? Pra ambas as equipes aí o limite financeiro chegou. E aí o SHZ ganhou confiança. Elimina o primeiro avançado, mas dessa vez foi vingado pelo Bruninho. 4x4. KNG tá de AW agora no round, que recuperou ali justamente do Melo. Meu amigo decente. Cauês não deixou nem ele clicar. Decente não brincou nesse round. Cauês já tá marotado aqui no jungle, faz o pulo. Piria já escuta a movimentação. O Zemiciado, cara. Por essa eu acho que pouca gente esperava, né, Raon? É, eu concordo contigo, Ed. É muito difícil de fazer qualquer... O combate por aqui. O decente tá na direita do janelão. Será que vai desconfiar? O Kai vai deixar a smoke aqui na região da liga. Vai isolar o SHZ. Tenta antecipar, mas o decente tava esperto, né, pra fazer o abate. O problema é que agora ele tá preso, justamente. Vai chover HE, vai chover Molotov e vai tentar sair. E o Cauês não perdoa. Fez o uso bom de utilitários ali. A FURIA Academy tem a vantagem agora. 3x2. O Lamb vai antecipar de MP9. KNG devolve pra cima do Bruninho. Sabe que precisava tirar essa vantagem? E aí traz a diferença pro 2x2. Virou o Ingman. Situação de braço direito. Cauês e Melo versus Lamb e KNG. Na longa distância, MP9 é muito difícil. E aí o Cauês, na vantagem da AK, garante a kill. E aí o KNG vai ter que puxar a responsa. 1x2 pra ele. Ambos furiosos machucados. Ele fez a leitura. O KNG já entendeu. Sabe que tá sozinho. O Cauês derruba a C4 e vai garantir o round no tempo. Que leitura do capitão planista, KNG. O jogador que passou ali pro bombe pulando falou Cara, o KNG tá no mercado. Vai, Aki tá clia. Só que faltava 10 segundos e aí o Cauês teve que ir correndo. Consequentemente o KNG escutou, como você bem falou. E aí conseguiu fazer a leitura tranquila do round. Olha, feitola do SHZ. O Melo com a tela branca acabou morrendo pro decente. E aí o plano ganha confiança na partida, né? Vai picando, agressiva. O decente com o double kill já no round. Se ganhar esse ponto aqui, a fúria vai quebrar a grana. Pode ser um possível 7x4, né? Até mesmo pro plano. Pro Ninho. Faz o reload da AK. Recua. A fúria já reverteu bastante rounds assim, né? Nessa desvantagem numérica. E aí os MB conseguem a kill pra cima do Piria. Tentou antecipar, mas o decente devolve. Triple kill já pro decente. Na região do meio. E fez isso muito bem, né? Tem aquela perfeitinha. O Melo já não joga. Pois é. Você falou do Piria. Ele não só passou pela Detona, mas passou pela Imperial e também pela Arctic. E os sports. É, traz uma bagagem boa, né? Pro time, né? O Piria, talvez junto com o KNG, são os dois mais experientes. O SHZ também, né? O SHZ chegou a jogar lá na gringa durante um tempo. Ali naquela antiga luminosity. Acho que na... Enfim, jogou ali com o Showtime, enfim, com o Yale. Então tem essa bagagem aí estrangeira, né? Mas falando dele, já foi derrubado também pelo Kai. Finalmente a fúria numa vantagem numérica, né? Fazia muito tempo que a fúria não conectava esses primeiros abates. O KNG não deixa barato. Devolve pra cima dos MB. A briga de capitães ali tá braba. 3x3 agora. Um minuto o relógio, o Piria avançou, hein? Olha a confiança do Piria, exatamente, né? Conforme você vai fazendo round atrás de round, né? Vai fazendo multi-kills ali nas rodadas, ele vai ganhando confiança. Joga agressivo, joga soltinho, soltinho, igual arroz de vó. E aí tira completamente a vantagem da fúria, né? Numa fração de 10 segundos, né? O KNG tirou uma kill, o Piria tirou outra kill e aí já devolve essa vantagem aí pro plano. 3x2, 30 segundos, sequadropada. Opa, olha aí, ó. O Bruninho tentou fazer ali o strafe, mas o KNG tava cravadíssimo com a sua WP. Apenas o Kawase 1x3 não tem tempo pra jogar. São menos de 20 segundos. Ele acaba pegando o KNG de costas, mas são praticamente mais 10 segundos aí. O Piria já antecipa. Recupera a W, plano, conecta o nono ponto. Muito cego, um round rápido da fúria. Piria tenta encontrar um varado, deixa o Melo machucado, mas olha onde é que o Kai já tá. Marotou, o KNG pego, desprevenido. Já recupera a W, vai cair na casa do plano. Ele vai ver a bomba. Exato. A onzeira, a C4 tá dropada ali embaixo da TV. Se o Lube continuar avançando, ele vai ver a C4, justamente. O Melo já derruba o KNG nesse confronto de AW e deu boa pro Melo agora. 5x3, a fúria tem a completa vantagem e recuperou. Meu Deus, eu tô olhando no minimapa, que agonia. O Kai agora foi pego pelo SHZ e o Lube derruba o Melo. A C4 tá em posse do plano. ZMB derruba o SHZ na Smoke. E aí vem agora 3x2. A C4 tá dropada. Lube vai ser testado, vai ser pressionado. O Piria tá muito longe dele. O Piria tá lá no bomb site da A. Derrubou o Cauê e sabe que o Lube tá solo na C4. Vem a pressão agora. ZMB junto com o Bruninho. O Lube vai ter que trabalhar muito agora. Tenta encaixar o spray, mas não encaixa. E aí o Piria surpreende. Mais um Bruninho. Fúria agora de CT. E vem avanço meio, hein. O plano de TR vai todo mundo rodar. O Kai não viu ninguém. Mas tem 3 por ali. Elimina o primeiro, vai tentar fugir. Não vai deixar barato. O Piria vem atrás pra fazer a trade. Consegue, né? Mas aí o Melo devolve. KNG na P250. Tento varado. Não encaixa. E aí a troca ficou boa pra Fúria. Olha o Bruninho. Derruba o primeiro. Foi derrubado também na sequência. O decente faz a vingança. 2x3 aqui pro plano. Não tem caminho livre pra plantar a C4. Derrubado também o KNG. O Melo consegue a kill ali pra cima do KNG. Aí sobra o decente. 1x3. Já virou um V2. Ele gosta, hein. Ele é clantizeiro. Ele tá no seu habitat natural. Vai estrifando. Vai pegar informação daqui a pouquinho dos dois defensores. E elimina o primeiro. E aí o Melo. Encurta a distância de dentro do bombe. Ou tenta ganhar espaço. Ou seja, pelo raço. Mas, ó. Tentou ganhar esse espaço na caverna. Acabou sendo punido os MB. Aí, aí, aí. O Lubb ceguinho, ceguinho. Faz a fush kill, né? Como o Raon já tinha dado essa predict. E eu concordo, né? Tava de MP9. Tenta encurtar a distância. É isso. Mas foi punido ali pelo Lubb, né? A tela branca conseguiu o primeiro abate. Tem a vantagem numérica agora no plano. 5x4. Vem a segunda flecha. O Lubb escapa. E aí o Cauês devolve. Faz a trade mesmo que tardia. Mas consegue devolver aqui a vantagem pra fúria. O Kai também derruba o decente. 4x3 pra fúria. O Melo antecipa o SHZ. E vai imprimindo o ritmo de jogo. A fúria não se abala. Não abaixa a cabeça. Vai buscando esse empate. Piria junto com o KNG. Trazem de volta o round. 2x2 agora tem passagem livre pro bomb site da ave. Vem smoke sendo alinhado. O Piria já ganha espaço na base do CT. O Bruninho vem chegando. Vem chegando. E o Piria não foi o suficiente pra fazer o abate. Mas o Kai também tava prontíssimo pra derrubar o KNG. O plano vai fazer uma explosão na B. Tec9 colete utilitárias. Apenas o decente com a K. Herói. O Bruninho vai ser pressionado. Elimina o primeiro. Vai recuar. Chama o backup. Espera o time pra jogar junto. Quem paga a conta é o Kai. O decente já vai trabalhando com a sua K. Ele tem que puxar essa responsa. Bruninho toma o varado. E o Piria de Keota consegue eliminar o Bruninho. Tem C4 plantada. Tem vantagem numérico. Piria também derruba o ZMB. E a casa da fúria foi completamente dizimada. Olha, se a fúria ganha forçado, pode ser a rodada chave da partida. Lembrando que o plano já venceu o primeiro mapa. Vertigo, seu mapa de escolha, confirmou 16x14. SHZ. Olha o cauas no meio da smoke. Double kill pra ele. Traz o round de volta. Minuto e 30. O Lamb devolve. O Kai foi quem pagou a conta. O Cauês tá muito, mas muito sujinho aqui nessa frestinha da smoke. Pé de bang. O Lamb fica cego. E o Cauês mais sujinho do que fraldinha de nenê. Triple kill pra ele. Virou o wingman. 2x2. Cauês e Bruninho versus Piria e decente. Tá machucado o decente. 29 de HP. E aí já tá derrubado. Já tá no chão. Bruninho com a famas. Abraçar a oportunidade de brilhar. Piria rasga o Bruninho. Que kill importante agora pra ele trazer um x1. É clutch time. Cauês não tem kit defuse. Tem que acelerar. Tem que apressar o passo. E o Piria já plantou e já foi pro tapete. O Cauês vem chegando no L. Ele precisa avançar rápido. E automaticamente vai fazer barulho. Piria. O que ele está saindo por ali? É de fato o Cauês? E olha esse avanço no rato. Olha o Cauês ganhando confiança. Double kill pra ele. É o décimo round aqui dos CTs. O Lamb consegue eliminar o Melo. Inclusive tirou a WP, hein? O Melo caiu. Não vai ter a W pro próximo round. É isso mesmo, o Raon. Pode estar acontecendo, né? A Fúria tem que fazer, quem sabe, um trabalho mais forte de equipe. E agora vem a passagem A. ZNB pede a bang. Já foi punido na sequência. 4x4, execução completinha no bombsite. O Cauês vai antecipar. Caiu no sanduíche, mas o Lamb escutou. O Lamb escutou, faz ali a kill pra cima do Cauês. E aí o Melo chegando atrasado na base CT. Vai fazer o pulinho pro Bolt. Vazou a pontinha da arma do Lamb. E o Melo chega pra resolver dupla bate pra ele. Traz a vantagem pros furiosos. O decente fica sem espaço pra jogar. O Piria tá em cima dele aqui no palácio. 15 segundos, vai chegar faltando pouquíssimo tempo. Dá tempo de fazer esse clear. Piria, meu Deus! Que eliminação fantástica. Rasgou a mina num flick de AK maravilhoso. Garantiu aqui o que pode ter sido a kill do round. O Kai tava sozinho no bombsite da B, bem posicionado na sombra. Mas não contava com a astúcia do Piria. E aí o decente elimina o Bruninho no varado. Sobra apenas o Melo 1x2. Não tem muito tempo. Não tem HP pra jogar o round. E o ponto vai se encaminhando pra fúria. Olha, coloca o sniper furioso. Tá morto. Cauês, ele vai desconfiar das costinhas, né? Exatamente. Tem um Lanker lá na carroça. O KNG devolve pra cima do Cauês. E aí o round fica bom pra fúria, né? Porque aqui na A foi uma defesa muito sólida. Apenas o KNG viva agora. Caiu o Piria. O KNG que era o Lanker do round. Exatamente. Ele tava na carroça de AW. Funiu o Cauês avançando lá. Só que agora a fúria já tem toda a informação. Essa é a 4 tá dropada. O KNG tem um minuto pra jogar. Tem bastante tempo. O ZMB já antecipou, né? Já antecipou. Fica aqui bem avançado na caverna. Será que o KNG desconfia? Ele vai mirar, hein? O KNG vai mirar. Não mirou na hora que eu falei. Ele tirou a mira, né? Cauês já pega a informação. Meu Deus! SHZ rasga a mira de Galil pra cima do Cauês. Olha, o SHZ tava na desvantagem completa nessa situação. E olha, vai avançando o Bruninho. Faz a vingança. Porque o SHZ já tava expotado, né? Pelo Cauês. E ele tava de Galil. Mas conseguiu aqui o mesmo assim. Caminho livre pra A. Olha a brecha na defesa da fúria. O plano encontrou um caminho aqui pra A. Mas o Kai tava na frestinha do jungle. O ZMB também chegou atrasado, mas chegou resolvendo. Decente e KNG pra resolver o round. 30 segundos agora. Muito machucado o decente, hein? Muito machucado. 33 de HP. A C4 tá em domínio dele. Só que olha onde é que o Bruninho já tá. Pode agora surpreender nas costinhas. Mesmo porque o plano já tá naquela postura de guardar. Exatamente. Elimina o primeiro. E aí o KNG. 1x4. Precisa simplesmente ficar vivo. São 10 segundos. Pro Ninho. Finaliza o round. E a fúria... Exato, né? E olha, é aquele round de novo que vale por 2. Principalmente pro plano. Mas o Lubby já derruba o Melo. Da pokebola foi capturado. O SHZ também derrubou o Cauês. Antes disso, tem agora um caminho. C4 plantada pro plano. 4x3. Um round bem confortável agora pra eles jogarem. Até mesmo porque o SHZ tá lá na B. Pode lurkear muito bem agora o round. Iria eliminar o Caio aqui na frestinha da caixa. Toma muito varado. Vai valorizar o tempo. Sabe que só precisa enrolar. E aí o Bruninho junto com os MB já vão guardando. Só que não, né? Olha onde é que tá o SHZ. Falou hoje não. Nananina não. Vai guardar. 1 minuto e 10. Momento dramático. Round tenso. Emoções a flor da pele. Cai o Melo. Descente já derruba o primeiro. O SHZ faz um trabalho ali de utilitárias no rato. Chamou atenção. Marcou presença. E foi embora. Será que o Bruninho salva? O Bruninho vai ter que salvar. Tá de MP9. Tá sozinho no bombsite da B. Avançado no tapete. Vai alinhar 1. Vai alinhar 2. Não. Descente derruba. Caiu também o Caio. E o plano vai garantindo um 4 no X2. Vai colocando a C4 no chão. É GG ou OT, chat? É GG ou OT? O plano vai confirmando o seu favoritismo. Os MB não deixam barato. Double kill pra ele. Piria devolve. Apenas o Caio ex-vivo. 1v2. Tudo nas mãos dele. Não tem kit defuse. O kit dropou lá no L. E o Piria derruba. Fecha contra o plano. 16x13. 2x0 na série. O plano confia. 1v1. 2x0 na série. 2x0 na série. Obrigado.